Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com Aline. Dia 27 de janeiro é lembrado o Dia Internacional das Vítimas do Holocausto e por isso nós viemos aqui ao Museu do Holocausto em Jerusalém para contar a história de Souza Dantas. O herói brasileiro que salvou centenas de vidas arriscando a sua própria, mas que foi esquecido pelo seu próprio povo. Fiquem com a gente também até o final do vídeo para ver o local mais emocionante e mais importante desse museu. Então, se vocês estão preparados, vamos começar! O Holocausto foi um dos períodos mais terríveis da história da humanidade. Durante a segunda guerra mundial, os nazistas perseguiram e exterminaram judeus, mas também outras minorias, como ciganos, deficientes, testemunhas de Jeová e outras. E causaram a morte de 6 milhões de judeus, que morreram de fome, frio, torturados em campos de concentração, extermínio, trabalhos forçados e câmaras de gás. Os judeus não eram vistos como seres humanos. Mas mesmo nos momentos mais terríveis da humanidade, quando os judeus estavam sendo levados nesses trens até o seu extermínio, ainda assim, houveram pessoas que lutaram pelo que é correto e fizeram de tudo para salvar vidas humanas. E aqui, em Jerusalém, eles recebem a devida homenagem. Estamos no jardim dos justos entre as nações. E vocês podem ver no pé de cada árvore que há um nome e um país de origem. Eles são não-judeus que arriscaram suas próprias vidas para salvar judeus durante o Holocausto. Isso sem ganhar nada em troca. E há mais de 27 mil justos. E por isso as árvores sobem aqui e formam uma grande floresta. E entre esses justos nós temos brasileiros e portugueses. Vamos conhecer eles agora. E aqui entre todos esses nomes nós encontramos quatro portugueses. Joaquim Carreira, Aristides de Souza Mendes, José Brito Mendes. Sampaio Garrido Carlos e dois brasileiros. Luiz Martins de Souza Dantas e Araci de Carvalho Guimarães Rosa. E Luiz Martins de Souza Dantas tem uma das histórias mais impressionantes desse lugar. Agora vamos ver como ela arriscou a sua própria vida e carreira para salvar judeus durante o Holocausto. Souza Dantas nasceu em 17 de fevereiro de 1876 no Rio de Janeiro e já cedo entrou para o Corpo Diplomático Brasileiro. E em 1922 foi enviado como embaixador do Brasil na França. Um cargo de muito prestígio e ele tinha uma ótima vida em Paris. Mas ele começa a ficar preocupado em 1933 quando Hitler sobe no poder na Alemanha e começa a passar leis raciais e começam as perseguições. E ele começa a ver o sofrimento destes judeus e destas minorias. Mas o que ele não podia imaginar é que poucos anos depois, em 1940, os nazistas iriam invadir a França e tomar Paris. A França vai ser dividida, o norte vai ser controlado pelos nazistas e o sul vai ser a zona livre francesa e a nova capital vai ser Vichy. E então Souza Dantas com toda embaixada eles precisam fugir de Paris para Vichy. E nesse caminho ele vai tomar a decisão que vai mudar a vida dele. Ele decide lutar pela vida humana e pelo que é justo. No caminho Souza Dantas encontre a dezenas de pessoas que precisavam desesperadamente de vistos. Porque naquela época judeus só podiam fugir e se salvar da Europa nazista se eles tivessem visto de entrada a outro país. E naquela época a maior parte dos países do mundo tinham fechado as suas fronteiras para a imigração judaica. O visto era literalmente uma questão de vida ou morte para aquelas pessoas. Então por que Souza Dantas não simplesmente dá visto a todas aquelas pessoas a irem para o Brasil? Porque então o presidente Getúlio Vargas proíbe a imigração judaica ao Brasil? Já em 1937 judeus são proibidos de entrar no Brasil? Documentos secretos da época nos mostram isso. Fica recusado visto no passaporte a toda pessoa que se saiba por declaração própria ou por qualquer outro meio de informação seguro que é de origem étnica semítica. Mas Souza Dantas decide ignorar as ordens do presidente e seguir emitindo vistos. Mas isso era uma tarefa mais difícil do que parece. Porque muitos nem passaporte tinham. Muitos chegavam como refugiados e tinham perdido tudo, inclusive todos seus documentos. e outros chegavam com um passaporte com o J vermelho. Que era a marca que os nazistas colocavam em todos os passaportes judeus. E Dantas fazia isso de graça. Nem as taxas consulares eles cobravam. Mas depois de um tempo Getúlio Vargas ouve o que Souza Dantas estava fazendo e manda reprimi-lo. É proibido Souza Dantas emitir qualquer visto. Mas vocês acham que Souza Dantas iria parar? Claro que não! Ele estava determinado a salvar vidas humanas de judeus e de outras pessoas perseguidas pelo nazismo. E por isso ele continua emitindo vistos, mas ele colocava como a data de emissão anterior à proibição por Getúlio Vargas. E ele envia cartas a Osvaldo Aranha e ao governo brasileiro tentando mudar a posição deles. Recordo que não havendo consul fui imediatamente obrigado a assumir cargos consulares para literalmente salvar vidas humanas. Diante da maior catástrofe que a humanidade sofreu até hoje. Com o nobre coração de todos os brasileiros fiz o que até o mais frio teria feito. Quando movido pelos sentimentos mais elementares da piedade cristã. Ele estava fazendo isso pela piedade cristã que ele tinha no coração. E mesmo que o governo fosse contra ele conhecia a generosa alma do povo brasileiro. Souza Dantas estava lutando contra o governo brasileiro. Mas a situação vai ficar ainda mais perigosa em 10 de novembro de 1942. Quando os nazistas invadem o resto da França e também Vichy. Nessa época o Brasil já tinha declarado guerra e rompido relações diplomáticas com a Alemanha nazista. E por isso Souza Dantas agora era um diplomata brasileiro em terras inimigas. E ainda mais inimigo por tentar salvar judeus. E por isso a primeira coisa que ele ordena fazer é queimar todos os documentos da embaixada. Para tentar esconder o que ele estava fazendo. Mas também para os nazistas não descobrirem quem tinha recebido visto. Para não tentarem pegar essas pessoas de volta. E no dia 27 de novembro a Gestapo que era a polícia secreta nazista invade a embaixada brasileira em Vichy. E os nazistas quando veem que a embaixada queimou os documentos. Eles sabem que Souza Dantas tinha feito alguma coisa ilegal aos olhos dos nazistas. E por isso eles prendem Souza Dantas e todo o corpo diplomático enviam para Bad Gottesberg na Alemanha. E eles vão por 14 meses ser prisioneiros de guerra. Até que finalmente o Brasil e a Alemanha fazem troca de prisioneiros intermediada por Portugal. E Souza Dantas volta ao Brasil. E a imprensa brasileira e o povo brasileiro ouvindo que Souza Dantas estava voltando. Eles preparam um desfile em carro aberto. A recepção de herói que ele merecia. Mas Getúlio Vargas ouvindo isso manda toda a imprensa não falar nada sobre o assunto. E cancela todas as festividades. E ele vai literalmente apagar Souza Dantas das páginas da história brasileira. Ele consegue em 1945 chefiar a delegação brasileira na ONU. Mas esse vai ser o último papel público dele. E poucos anos depois, em 14 de abril de 1954, Souza Dantas vai morrer sozinho, pobre e esquecido, num quarto de um simples hotel na cidade de Paris. O corpo dele depois vai ser trazido ao Rio de Janeiro e sepultado no cemitério do Caju. Ele não teve filhos. E por sua humildade, ele não deixa a história de heroísmo dele escrita. E ele cai completamente no esquecimento. Como pode ser que a gente não conheça a história desse herói? Souza Dantas salvou mais de 800 vidas. Destas, 425 eram judeus. E apesar de não ter descendentes, essas 800 pessoas são o seu legado. Ele trouxe luz ao mundo numa época de escuridão. Na mesma época que o governo brasileiro nega visto a mais de 18 mil judeus. Muitos deles que irão depois padecer no Holocausto. Desde sua morte, Souza Dantas foi esquecido. Até que em 2002, o historiador Fábio Koifman redescobre este herói. E então o Estado de Israel também descobre a história do nosso herói brasileiro. E então uma comissão especial dirigida por um juiz da Suprema Corte de Israel dá o título honorário a Souza Dantas. O título de Justo entre as Nações. E a memória dele foi eternizada aqui no Museu do Holocausto em 2003. E agora vamos entrar no memorial mais marcante do Museu do Holocausto. O Memorial das Crianças. Dos 6 milhões de judeus mortos no Holocausto, um milhão e meio eram crianças. E neste dia internacional de memória das vítimas do Holocausto, eu quero que a gente lembre especialmente delas. No judaísmo nós temos uma frase que diz que quem salva uma vida é como se tivesse salvo um mundo inteiro. Souza Dantas salvou 800 mundos. O memorial que nós estamos entrando agora, ele tem uma vela e um jogo de espelhos. E a gente consegue ver quanta luz se pode criar de uma simples vela. E assim a gente consegue imaginar quanta luz poderia ter sido trazida ao mundo se cada uma dessas crianças tivesse sobrevivido. E aqui ao fundo a gente consegue ouvir o nome delas e a idade delas quando elas foram assassinadas. E agora eu peço a você que deixe o like nesse vídeo e compartilhe ele para manter a memória de Souza Dantas, dos outros justos entre as nações e dos 6 milhões de vítimas do Holocausto, vivas para as futuras gerações. Muito obrigada e até a próxima.